Tudo começa e tudo acaba de repente Como a promessa de um amor que não se sente A vida é pressa e o passado é tão recente E nada muda disso por mais que se tente O acidente apareceu no meu caminho Depois de uns copos de vinho peguei no carro sozinho Parti tão cedo com medo do meu final Estou agora no meu próprio funeral Enquanto quatro tábuas seguravam o meu corpo A minha alma ia fugindo a pouco e pouco Foi tão difícil sair daquele sufoco Agora sei que deixei este mundo louco Fui subindo lentamente, assistindo atentamente Aos que desalmadamente juravam minha partida E são tantos os encantos que a mente me elucida Achei que a minha missão foi cumprida em vida Mas o encanto foi breve, como um estudante em greve Pois vi mais heterónimos do que o que soa teve Alguns anónimos para saciar a sua sede Daquela foto ao que só fica bem e que se atreve Eu vi ainda gente que não me falava há meses Era bem muita hipocrisia que existia nesses Ouvi ainda dois que me julgaram tantas vezes Com o mesmo cérebro que pareciam-se ateses Enquanto o outro consolava a minha namorada Como uma puta que encontra a presa morta na estrada A falsidade era evidente em cara descarada Eu à frente, impotente, sem poder fazer nada Já o descanso em paz, a praza em iminência A curto prazo sou capaz de vir a ser tendência No Facebook vai haver sempre quem poste Aquele emoji com uma lágrima lacoste Condolência e incongruência Minha excelência dará dicas por esta experiência Se queres ser bem falado por toda a gente É só fechares os olhos eternamente Ai, que além de mal que não me falava Não me falava, não me falava, não me falava Mas, o meu pé, o meu pé E, portas, as mãos, eles me falava E o meu pé, minha vida, minha história A minha filha, eu vi minha filha também Resolada, partilhava a dor com a minha mãe Onde é que está o pai? Porquê que o pai fugiu? Eu gritei bem perto dela e ela não me ouviu Maria, dá a mão ao teu avô Ele vai-te ensinar tudo aquilo que a me ensinou E quando te sentires sozinha, olha para cima e caminha Pelas pegadas que o pai te deixou E meus amigos, aqueles verdadeiros sim Mesmo no fim nunca saíram de perto de mim Daqui a uns anos, mano, juntamos-nos novamente Brindamos prevalecendo o que é de sempre e para sempre Eu sei que agora, hein, sem-te falar mistas Horas que passam e só alguns é que ainda existem Mas os que me prezam rezam Os que desprezam riem Remónios não revezam Há os santos que me criem E já no coronatório processo Obrigatório de acesso ao território E glório para um pecador O falatório permanecia notório Às portas do cemitério, critério desolador Avancei ao meu destino com ar surplício E nesse compromisso vi uma luz e disse Não me importa se vou para o céu ou o inferno Que hoje fico longe de mim, ter um descanso eterno E foi então que eu acordei daquele pesadelo O coração batia forte por esse momento Tive a missão de desejar não mais voltar a tê-lo E uma lição que fez mudar todo o meu pensamento Só depois de falecer é que alguém sabrá Que é fácil de perceber quem sempre estará lá Vou amar os meus cada segundo que estou cá Já que a vida são as férias que a morte nos dá Vem e te amarei de malgritadas Para não parar, não vai Mas fui eu Vem com as palavras Neste mar que enfrentai Minha vida, minha história Vem e te espira, minha história Vem e te espira, minha história Minha vida, minha história Minha vida, minha história A CIDADE NO BRASIL A viver este sonho. A olhar para este sonho. Muito obrigado, Iris. Muito obrigado a todos vocês.